CAPÍTULO 314 MEDULA DO DEUS DRAGÃO, ALMA DO DEUS DRAGÃO Essa também era uma das razões pela qual Yun-Tie tinha que cruzar a terra arruinada da morte e voltar para este lugar novamente. Ele falou com sua cabeça encarando acima, quando sai da última vez, você disse que se eu pudesse entrar no profundo reino da terra dentro de três anos, você me concederia a medula do deus dragão e a alma do deus dragão. Isso mesmo, é claro que eu não esqueceria. Uma voz idosa veio lentamente do espaço acima da caverna, em você, risai da minha esperança. Eu, mais que ninguém, desejo que você fique forte cada vez mais rápido. Como esperado, você não me desapontou. Nesse plano de nível baixo, é louvável que você pode progredir tão chocantemente rápido num período de tempo tão curto. Seu corpo e físico atual, é suficiente para suportar minha medula e a última de minha alma divina. Agora, eu os concedo a você. Feche seus olhos por favor, e esqueça todas suas defesas mentais e físicas. Como a voz do dragão Ejar primordial caiu, um cristal do tamanho de um punho que emitia uma radiação como de uma estrela apareceu repentinamente acima de Yuntie. O cristal desceu lentamente, e flutuou na frente da testa de Yuntie. A medula do dragão, pode fazer de seus ossos como o ferro refinado, e sua medula como a de uma fortaleza impenetrável. O sangue e força que você perder, serão recuperados infinitamente e incansavelmente com uma velocidade ainda maior. O grande caminho de Buda te concede a força poderosa, e capacidade de recuperação física, mesmo que a capacidade de recuperado do corpo que a medula do deus dragão te condirá é bem inferior que a do grande caminho de Buda, A capacidade de recuperação da sua força superará e muito o dos seres normais. Oponentes em par de igualdade com você em força, serão destinados a não serem seu opoente. A alma do deus dragão, refinará seu espírito e alma, te dando uma poderosa força mental que superará a dos humanos normais. Sua alma, também ganhará o atributo do deus dragão. O cristal que era como o céu da noite rachou repentinamente na frente de Yun-Tie, e uma poderosa, etérea e vasta onda de energia dispersou para fora. Nesse momento, Yun-Tie de repente sentiu como se estivesse dentro de um campo infinito de estrelas. Uma bola de uma figura fracamente discernível flutuou na frente dele. Aquela era precisamente a medula do deus dragão e alma do deus dragão do dragão Ejar primordial. A aura do poder vindo delas parecia tão próxima, como se estivessem dentro do alcance, e ainda elas também pareciam tão distantes, como se houvesse um universo inteiro entre eles. Era um tipo de sentimento etéreo que Yun-Tie nunca tinha sentido antes. O plano que seu poder pertencia, era algo que Yun-Tie fundamentalmente não poderia compreender. Essa onda de poder que mantinha a medula do deus dragão e alma do deus dragão moveram-se lentamente na direção de Yun-Tie. Onde quer que passavam, o espaço formava camadas após camadas de ondulações. Apenas a aura naturalmente emitida já podia instigar a distorção do espaço, então a força, densidade do grau do poder oculto era simplesmente impossível de imaginar. Eu queria te conceder a medula do deus dragão primeiro, então te conceder a alma do deus dragão em seguida, e ajudá-lo a se fundir com eles também. Mas vendo o você de hoje, eu mudei de ideia. Devo te conceder a medula do deus dragão e a alma do deus dragão ao mesmo tempo, e também não te ajudarei a terminar o processo de fusão. Tudo dependerá de você mesmo. Deixe-me ver se você pode completar a fusão da medula do deus dragão e alma do deus dragão ao mesmo tempo com sua força e vontade. Se você realmente puder fazer isso, os benefícios que você terá superariam e muito o de fazê-lo com minha ajuda. Especialmente após você conquistar e fundir com a alma do deus dragão com sua própria força, talvez você será capaz de abrir o domínio alma do dragão que nossa raça deus dragão aterrorizava todos os seres vivos no universo. Dentro da voz que era tão pesada quando o mar, a energia originalmente sem cor, de repente jogou uma radiação de cor azul celeste. Antes que Yun-Tie pudesse reagir, ela já tinha se transformando subitamente num brilho de luz e se apressado em direção ao espaço entre as sobrancelhas de Yun-Tie. Uma dor parecida a sendo espetado por uma lâmina o assaltou do centro de suas sobrancelhas, e toda a luz de cor azul entrou dentro de seu corpo. De repente, um surgimento de energia tão colossal que era indescritível dispersou dentro do corpo de Yun-Tie. Yun-Tie sentiu como se o interior de seu corpo estava cheio com um céu infinito. No momento seguinte, seu físico tremeu imensamente, como se um oceano com ondas ondulando de repente tinham inundado dentro de sua alma de uma vez. O sentimento indescritivelmente etéreo, pesado, e quente o assaltou. O coração de Yun-Tie começou a bater conforme todos seus meridianos se contorciam loucamente, como estavam para explodir. Nas profundezas de sua alma, uma explosão indescritível de poder rompeu como uma avalanche, era tão tremendo e vasto que parecia que tinha vindo dos céus. Isso fez até mesmo sua alma, que tinha se tornado incomparavelmente resistente após passar incontáveis perigos, a tremer e se encolher em medo. Esse era o poder da medula do deus dragão e da alma do deus dragão que vinham do dragão Ejar primordial, um poder que era muito mais forte que até mesmo o sangue de um dragão Ejar normal. Comparado ao corpo mortal de Yun-Tie, era desconhecido quantas vezes mais alto seu plano de existência era. Yun-Tie ofegava violentamente. As veias em sua testa saltaram e seu suor parecia como uma chuva, mas ele não proferiu nenhum som de sua boca. Mesmo que suas pupilas estavam contraindo sem parar, elas sempre mantinham um traço de um brilho acordado. O corpo de Yun-Tie originalmente não temia nenhuma chama, mas quando a medula do deus dragão entrou em seu corpo, ele sentia claramente que havia um punhado de uma chama extremamente quente atravessando dentro de seus ossos que quase queimava e perfurava todos eles. O sangue do deus dragão e o sangue da fênix despertaram dentro do corpo de Yun-Tie, e suprimiram diretamente na direção da medula do deus dragão, selando-o dentro do externo com dificuldade e começou a diminuir a velocidade do processo de integração. Embora a fusão da medula do deus dragão não era fácil, com a ajuda e supressão da poderosa profunda força do deus maligno, assim como as linhagens sanguíneas do deus dragão e da fênix, isso também não era difícil. E comparado a isso, fundir com a alma do deus dragão era mais de cem vezes mais difícil. Se alguém comparar o mar da alma de Yun-Tie a um lago tranquilo e claro, então a alma do deus dragão afundando seria como um enorme pedaço de gelo no lago. Além do mais, esse era um tipo de profundo gelo antigo que não derreteria em 10 mil anos. Para um lago derreter esse tipo de profundo gelo antigo, a dificuldade era comparável a escalar os céus. No entanto, para o profundo gelo antigo congelar a água do lago, seria extremamente fácil. Dentro da mente de Yun-Tie, um céu estrelado infinitamente vasto apareceu. Isso mesmo, era um céu estrelado. Um lugar que existia somente nas lendas, mas fundamentalmente nunca poderia ser alcançado pelo corpo e espírito de uma pessoa normal. Incontáveis estrelas todas espalhadas como peças de xadrez num tabuleiro, e atrás dele, um planeta enorme de cor azul estava bem próximo, seu tamanho ocupava sua visão inteira. Nessa hora, um grito de dragão que tremeu o universo veio, e entre o etéreo céu estrelado, uma figura de dragão completamente de cor éjar apareceu. Mesmo entre as centenas de milhares de estrelas, ele continuava parecendo tão colossalmente grande. O comprimento de seu corpo era talvez de milhares, dezenas de milhares, ou milhões de quilômetros de comprimento, ou talvez era uma enormidade que as pessoas normais não podiam compreenderem. A aura que ele emitia era imensuravelmente vasta, e carregava um tipo de pressão intimidadora que entrava diretamente na alma e medula. Isso é. Então esse é o deus dragão, o dragão éjar primordial. Rugido. A figura do dragão serpenteava pelo céu estrelado, e de repente soltou um longo rugido. Subitamente, as dezenas de milhares de estrelas em volta, explodiram num instante com esse grito de dragão, então transformaram nas menores partículas de poeira no mundo. Com somente um longo rugido, ele tinha destruído incontáveis estrelas com tranquilidade. A alma de Yuntie tremeu selvagemente, quão aterrorizante era essa força. Então essa, era a maior força dos deuses. Nos mitos passados através dos folclores, deuses verdadeiros podiam esmagar a terra, olha para baixo do céu, e podia criar assim como destruir o mundo com os gestos mais simples. Para um deus, destruindo estrelas precisaria somente de um curto período de tempo. No entanto, isso era somente mitos e lendas, ficção fabricada por pessoas entediadas, e histórias sabláimos ditas para crianças saborearem. E o deus que Yuntie estava vendo nesse momento, era o deus verdadeiro entre as bestas. Sob a pressão intimidante do dragão Ejar primordial, era como se os céus e a terra iriam reverenciar. Ele desprezava todas as coisas no mundo, desprezava a vida, e desprezava a maneira dos céus e suas regras. Tudo no mundo, estava sob seu comando. Perante isso, Yuntie sentia como se fosse uma partícula de poeira diante do céu estrelado. Sem mencionar lutar contra, ele não podia sequer reunir a coragem de olhar diretamente nele. Yuntie nunca foi uma pessoa covarde. Mesmo se era para enfrentar um inimigo duas vezes, dez vezes ou mesmo algumas dezenas de vezes mais forte, ele ainda assim não teria medo. Porém, o que tinha invadido sua alma agora mesmo, era a alma de uma besta divina. Mesmo que era meramente uma pequena mecha, independentemente disso ela vinha do deus dragão. O dragão Ejar enorme parecia tê-lo descoberto, porque um par de olhos ainda maiores que planetas travaram nele. Então, carregando uma pressão monstruosa e imponente, ela se apressou em sua direção. Num instante, a pressão que parecia que viraria o mundo de ponta cabeça prendeu-o. Na verdade, mesmo que a alma do deus dragão era poderosa, ela podia se integrar facilmente e rapidamente com a alma de Yuntie com apenas a vontade do dragão Ejar primordial para guiar e contrôlá-la. Mas encarando o atual Yuntie, a vontade do dragão Ejar primordial ao invés disso, deu um teste monstruoso. Se fundir com esse punhado de alma do deus dragão usando sua própria força mental. Ele sabia claramente o quão difícil isso era para um ser mortal de um plano inferior, mas se ele usar sua vontade para prosseguir com o processo de fusão, o controle de Yuntie sob esse punhado de alma do deus dragão seria de no máximo 40%. E se usar sua própria força de vontade para se fundir com a alma do deus dragão, não apenas ele fortificaria sua própria alma ainda mais, seu controle sob a alma do deus dragão também atingiria um perfeito 100%. Isso exigia que ele teria que fazer esse punhado de alma do deus dragão completamente e inteiramente se tornar sua própria. Realmente era impossível para seres normais conseguirem isso, mas já que Yuntie possuía várias artes divinas em sua pessoa, isso pode não ser necessariamente impossível. O universo vasto, era precisamente o oceano da própria alma de Yuntie. E aquele dragão Ejar Colossal, era precisamente a alma do deus dragão que entrou no mar de sua alma. Ele tinha que conquistar completamente e integrar essa alma do deus dragão dentro de seu próprio mar da sua alma. E durante esse processo, ele também tinha dividir uma parte de sua força mental para integrar a medula do deus dragão que entrou em seus ossos. Se a fusão da medula do deus dragão falhar, ele seria no máximo, ferido fisicamente. Mas se a fusão da alma do deus dragão falhar, o mar de sua alma seria diretamente destruído. Ele se tornaria um morto vivo sem nenhuma vontade. Rugido Em meio ao grito do dragão, o céu estrelado inteiro estava tremendo. A figura do dragão Ejar arremessou-se na direção de Yuntie, e seu corpo enorme cobriu o campo de visão inteiro num piscar de olhos. O céu estrelado dentro de sua visão desapareceu, e somente a boca monstruosa, que parecia como se queria engolir os céus inteiro com uma mordida, foi deixado. Todo o corpo de Yuntie estava congelado enquanto sua alma enrijeceu. Se ele quiser integrar a alma do deus dragão, o que ele precisaria conquistar primeiro, seria o estremecimento de sua alma sob a supressão absoluta da alma do deus dragão. O som das batidas frenéticas de seu coração viajou claramente para sua alma. A figura do dragão azul ficava mais e mais próxima, e refletia o mais profundo azul dentro das púpilas de Yuntie. Às vezes, Yuntie tremia, e às vezes, ele enrijecia. E bem nesse momento, sua alma que originalmente estava reprimida para total silencio, de repente começou a mexer-se violentamente, como se fosse água fervendo. Um rugido veio da boca de Yuntie, este é o meu domínio. Mesmo se você for o ditador dos céus e da terra, quando você entrar no meu domínio, você terá que subjugar-se obedientemente diante de mim. Em meio ao rugido, Yuntie abriu totalmente seus olhos, e se apressou voluntariamente na direção da figura do dragão Ejar. Como uma partícula de poeira indo na direção de uma estrela sem nenhum medo da morte. E aí E aí E aí